Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos caminhando para a conclusão do nosso percurso quaresmal e nos aproximando da grande semana, nos aproximando desse grande momento da vida cristã, a vida de Cristo, e para cada um de nós também é um momento especial de reflexão. A liturgia da palavra deste sábado apresenta, digamos assim, o aspecto vigário da vida de Cristo. A palavra vigário vem de vicários, que é aquele que se oferece, é aquele que está em favor de alguém. Vocês perceberam que a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, elas apontam justamente para esse aspecto. Cristo é o vigário. Cristo é aquele que se oferece. Nele estão condensadas todas as manifestações de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, e é através dele, da sua vida, da sua oferta, é que nós podemos ter vida, é que nós podemos participar da filiação divina. Mas o Evangelho de hoje começa dizendo para nós sobre uma decisão que foi tomada no conselho dos judeus, a decisão de matar Jesus. Não era uma decisão para dialogar com Jesus. Não era uma decisão para acolher Jesus. A decisão, o Evangelho é categórico, a decisão era para matar Jesus. O conselho se reúne justamente para tomar essa decisão. E essa decisão, se nós formos olhar um pouco antes do fato, o início do Evangelho aponta para isso, porque a Palavra de Deus nos disse que muitos daqueles que tinham ido à casa de Marta, Maria e Lázaro, tinham visto o que tinha acontecido lá, começaram a comentar sobre o fato da ressurreição de Lázaro. Então vamos recordar que foi por causa da ressurreição do amigo, foi porque Jesus ressuscita o amigo, é que ele teve que pagar um alto preço. Custou muito caro ressuscitar o amigo. Custou muito caro devolver a vida para Lázaro. Foi a gota d'água. E ao contemplar isso, isso não é um fato histórico apenas, mas custou muito caro para poder salvar a mim e a você. Custou muito caro. O sangue de Jesus. A vida preciosa de nosso Senhor no Calvário. Então, de uma certa forma, esta expressão do amor de Jesus na ressurreição de Lázaro tem que nos tocar também. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por todos nós. Vejam que Jesus, nesse ato de ressuscitar o amigo Lázaro, ele aponta a sua vida como vencedor da morte. Porque você se recorda quando Jesus soube da morte de Lázaro, seu amigo, ele disse, nosso irmão Lázaro está dormindo. Eu vou acordá-lo. Vejam, para Deus, a morte é como um sono. A vitória de Deus sobre a morte, ela é certa. Porque para Deus é só um sono. Não é esse trágico, essa trágica experiência que muitas vezes nós fazemos com a morte. Mas é só uma passagem. Eu vou acordá-lo. E não foi só na vida de Lázaro que Jesus realizou isso. Aquela menina também, quando Jesus disse, ela está dormindo. E eles começaram a zombar de Jesus, porque a menina estava morta. O que para nós parece morte, para Deus é apenas um sono. E Jesus, vencedor da morte, manifesta, nesta ressurreição de Lázaro, o que ele fará na minha vida e na tua vida. Como eu vos disse, a partir daquele dia, os judeus tomaram a decisão de matar Jesus. O começo da vida para um foi o fim da vida para outro. Jesus se colocou no nosso lugar. Por isso, essa realidade vicária, vigária de Jesus, porque ele se oferece no meu lugar e no seu lugar. Por quê? Aquilo que está expresso no Evangelho de São João. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus não para nas barreiras. Jesus não para nos obstáculos. mas tendo amado os seus, amou-os até o fim. E esta manifestação de amor precisa tocar a vida de cada um de nós. E veja que Lázaro, Lázaro não era um dos discípulos, Lázaro não foi um dos apóstolos. Se fosse no tempo de hoje, Lázaro não seria um padre. Lázaro não seria um monge. Seria uma pessoa comum, mas que também é destinatária da amizade de Cristo. A amizade de Cristo não é só para a freira, não é só para o padre. A amizade com Cristo e experimentar o amor de Cristo é para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os anciãos, para os casados, para os solteiros, para os padres, para as freiras. Todos nós temos necessidade, por causa da nossa existência, é fundamental para nós viver e experimentar a amizade com Cristo, experimentar a graça do seu amor, experimentar a proximidade com o seu coração, experimentar as batidas do seu coração. Nós precisamos disso. E que bom que nós podemos meditar sobre isso ao entrar, ao nos aproximar da grande semana à Semana Santa. Mas vejam, os judeus, eles estavam muito preocupados com uma realidade. Enquanto Jesus queria que a experiência religiosa fosse uma profunda experiência com o amor do Pai, os judeus estão preocupados com o espaço físico. A palavra disse que se essas realidades, se esses fatos forem divulgados, os romanos vão vir até nós e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Engraçado que a primeira leitura de hoje recordou-nos justamente que Deus quer habitar no meio de nós e colocar no meio de nós o seu santuário para sempre. Ele diz, minha morada estará junto deles. Mas não é essa morada física. É claro que beleza que nós podemos rezar no lugar como esse, como um santuário que nos proporciona a meditação do abraço do Pai no filho que volta para casa é maravilhoso. Mas a santidade de Deus não está nas pedras. a santidade de Deus precisa estar no meu coração e no teu coração. É esta casa aí, é esta casa aqui que precisa ser edificada. É esta morada que precisa estar preparada para Deus habitar. Os judeus estão preocupados com o edifício, com o templo físico. Eles tinham os seus motivos porque naquela época os romanos já toleravam muito bem a vivência religiosa dos judeus. Jerusalém estava numa tranquilidade, numa paz. o templo ele já satisfazia as necessidades religiosas. Mas e o templo do coração? Como é que estava? E o templo do coração? Como ele estava? Por isso que aparece aqui a figura de Caifás que faz esse pronunciamento um pronunciamento oficial porque ele era sumo sacerdote naquele ano era um pronunciamento oficial e foi um dos pronunciamentos mais absurdos da história. É melhor que esse daí morra no lugar de todos para que a gente possa realmente resolver essa situação. A decisão é tomada assim. Agora vejam meus irmãos a decisão mais absurda o pronunciamento mais absurdo se torna a maior profecia da história. Veja o que Deus faz com o absurdo humano. Veja o que Deus faz porque apesar da insuficiência de uma pessoa porque era Caifás Deus deu o significado redentor aquela fala aquele pronunciamento porque não era a pessoa de Caifás mas era o seu cargo ele era sumo sacerdote e a palavra dele tinha peso então cuidado com o que você fala nossa palavra tem peso aquela palavra absurda se tornou a maior profecia da história um só vai morrer por todos por isso que até o maior erro da história matar o filho de Deus o maior erro da história matar o filho de Deus pode ganhar um significado redentor ele morreu por mim e ele morreu por você um só pastor um só rebanho ele é o nosso mestre ele é o nosso senhor vamos permitir que esse mistério toque a nossa vida vamos permitir que essa sentença absurda proclamada por aquele conselho por aquele sumo sacerdote ela em Deus agora ela atinja o nosso coração e produza em nós verdadeiramente frutos de conversão e de salvação para mim para você para sua família para nossa comunidade para nossa nação para o mundo inteiro que a entrega do filho de Deus no calvário seja redentor para todos nós permitamos que esse mistério nos toque abaixe por um instante a sua cabeça deixe-se agora tocar por essa palavra eu ouso dizer deixe-se tocar por esta sentença que nosso senhor recebeu ele pagou um alto preço com a própria vida por causa do seu amor por mim e por você deixe-se tocar por essa sentença que pesou sobre o filho de Deus um só morreu para nos redimir para que ele pudesse agora fazer de nós um só povo para que ele pudesse nos redimir no seu sangue precioso esta sentença agora está sobre nós por causa da vida de Cristo nós fomos salvos no sangue do Cordeiro peça no seu coração agora que esta graça que nós recebemos por causa do sacrifício vicário de Cristo que esta graça que nós recebemos atinja todo o nosso ser nossos pensamentos nossos afetos nossos sentimentos a nossa vontade a nossa razão as nossas escolhas a nossa decisão de amar a Deus que tudo isso agora seja atingido por esta graça a graça redentora de Cristo é o que nós te pedimos Senhor fale agora solte a sua voz fale com as tuas palavras que você quer na sua vida a atualização desse mistério que você quer na sua vida a vida de Cristo que você quer Cristo perto do teu coração ao nos aproximar desta grande semana a semana santa nós queremos caminhar ao lado do nosso mestre Senhor receber dele as suas graças receber dele a redenção a salvação realiza isso Senhor em nossos corações nós que estamos aqui aqueles que estão em casa acompanhando esta santa missa que o teu sangue redentor agora entre nas nossas casas nas casas dos nossos corações na nossa vida definitivamente para sempre Senhor nós queremos te amar nós queremos te servir nós queremos ser Jesus o teu povo nós te pedimos isso Senhor deixe o Espírito Santo rezar em você deixe o Espírito Santo agora ajudar a tua oração para que ela agora chegue ao coração do Pai do Céu em Cristo Jesus que se ofereceu a nós sobre este altar que ela chegue ao coração do Pai do Céu e que sejam derramadas sobre nós as graças de Deus obrigado Senhor obrigado obrigado por ter recebido Jesus em nosso lugar esta sentença mas que ela se tornou para todos nós redenção e salvação muito obrigado Jesus nós te bendizemos e te glorificamos nosso Senhor e nosso Deus glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém 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 Obrigado.